E aí Renan, como é que você tá meu mano? Tá pronto pra próxima missão? Vambora meu mano, eu tô aqui pronto cara, ó, tô quase terminando aqui também Ficou um pedacinho que o funcionário deixou da gradeação aqui homem Aí eu já tô subindo pra aí já, viu? Top demais meu mano, então eu tava colhendo meu milho aqui, cara Deixou o funcionário se virando ali, porque hoje é aquela conversa que a gente teve, né? A gente tem que ajudar um jaguaredo aí, mano, que tá sumido Senão os grãos dele vai perder, né? Vai chocar lá de novo Mas meu amigo do céu, eu vou te falar uma coisa, homem Como é que ele não perdeu a fazenda dele pro banco ainda, homem? É, tá complicado, viu mano? A galera que acompanhou o último vídeo aí Eu, teu, com o Renan fez a boa pro lago, né? O nosso amigo largo aí, né Renan? E hoje a gente fez a boa pro nosso amigo Marcola, mano É, galera, só que tem uma pequena diferença do lago pro Marcola, né? O Stalin Porque o lago, ele não tava negativo, né? Mas o Marcos, galera, ele tá completamente negativo Por causa que ele tava com um empréstimo Por isso que eu tava falando aí, o Steli Como que o banco não veio buscar a fazenda dele? Sim, mano, o negócio do Marco tá meio ússeo, tá ligado? Mas por isso que a gente vai dar uma força pra ele E vamos ver como é que tá a fazenda dele Porque faz tempo que eu não subo lá, né, mano? É, até eu, viu, cara? Ó, vou colocar aqui, então, o empregado no campo de baixo De cima tá finalizado todo, tá, galera? Enquanto a gente fez o vídeo de ontem Eu deixei o funcionário, tanto o Steli também na terra dele lá colhendo E já finalizou a minha parte ali, mano Agora vai ser nisso aqui que ele vai trabalhar agora Vou ver se a gente agora vai dar conta aqui de trabalhar isso, Steli Boa, mano, tô colocando o diesel na minha máquina aqui, né? Pra não levar ela vazia E, galera, como o Renanzinho falou pra vocês E a gente comentou no vídeo passado Tem muito trampo, tá ligado? Aquela máquina tá quase finalizando lá embaixo Vou ter que colocar ela pra cima aqui E assim a gente vai, mano Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vou pegar a minha barra de corte aqui, né? Com a carretinha e já vou pra dele, mano Deixa eu ver onde que tá a minha CR, galera Pra quem não sabe, a gente tem uma CRzona linda Tá aqui, ó Nossa Senhora Bonita demais, ó Não terei Mas Vou aplicar bala Eu vou levar esse 680, galera Porque a A X9, ela tá Como se diz, trampando ali embaixo Tá, a minha barra de corte tá lá do outro lado do silo A gente vai lá Ainda bem que a minha já é aquela uma que tem a carretinha, Steli Não consigo negatar Gata aí, mangueira A mangueira nem me gata, não, galera Como é que fica a bala, hein? Vou me engatar ali, galera Aqui, ó Tá bem no cantinho aqui Vamos manobrar a coletadeira Chegar de ré ali Vou me engatar Nossa, mas é bonito demais esse CR, velho Deixa eu dar uma paradinha lá embaixo, galera Ver como é que tá a coleta ali Que eu tô vendo que a máquina tá quase acabando Ih, tá osso, viu, cara? Tá osso A cabeça tá explodindo aqui De aguentar tanto de serviço, vai, né? Hum, nem me fale, homem Ainda bem que o meu já tá quase acabando, mano Não, mas, tipo assim, Steli A gente tem que ver pra um lado também, homem Que a gente tem o teu ainda inteiro pra arar depois ainda, né? É, pelo no campo pra arar aqui, mano É, o lado bom é que a gente vai ficar rico, né, galera? Praticamente, a gente vai parar a minha coletadeira aqui Ver como é que tá a outra A minha coletadeira tá tranquila também Que é só de liso e manutenção Dá pra trabalhar lá tranquilo Vou passar ali pela fazenda do Style, galera Pra gente ir naquele comboio Daquele jeito lá pra fazenda do Marcos, né? Boa Tô esperando isso aqui embaixo Pra enquanto a marca termina aqui, já colo aqui Tranquilão Você tá indo Você vai pela... Pelo lado da fazenda aí Ou você vai passar por aqui? Cara, pelo lado da minha fazenda Mais perto, mano Tô indo aí, então, mulher Tô com a barra de corte comprado ali Engatado atrás ali O que eu tô fazendo é Terminou no rechim que tá aqui embaixo Aqui eu vi que os empregados Ele tá se embolando um pouquinho Mas tá quase acabando aqui, ó É, o meu também, o Style É meio complicado, né? Porque o meu também deixou bastante falinha ali nos cantos Mas, mano Mesmo assim, é uma coisinha mínima Então a gente já... Já pegou toda a falha ali E ficou de boa, mano A verdona do Style lá embaixo, lá Tá aí, paradora Vou colocar a X9 pra trabalhar naquele trampo, mano Pra não perder tempo, tá ligado? Sim Eu deixei o Valtrin ali pra trabalhar lá Nossa, com muita minha X9 Ela tá quase acabando o combustível, mano Não sei não se eu vou deixar ela trampando, né? Ixi, Maria Implicado, né? Acho que eu vou deixar ela no jeito aqui depois, galera E depois eu coloco o combustível nela, tá ligado? Deixa eu levar ela no caminhão, pelo menos Aí a gente já segue ele pra fazer o do Marco Depois, né? Vê pra falar com essa máquina aqui E a máquina acabar com o combustível Ela boa Depois vai dar mais trabalho do que ajudar Olha lá, o Style subindo lá Olha a coletadeira dele, galera, ó Ó, ficou bonita, hein? Ó Olha essa imagem, né? Essa coletadeira é top demais, né? Tinha que ter nessa aqui também, mano Na X9, mas X9 não... Os caras não querem trampar na X9 Tá na galantia ainda, Renan Se eu preciso colocar a desenho nela Eu perdi a galantia Pô, é complicado, hein? Mas quantos homens ainda tem galantia Dessa X9 e homens? Não sei não, né? A máquina é zero, né, mano? Então Demorou um tempinho Você viu aquela história do Cristiano Ronaldo? O cara, o povo pergunta Por que ele não faz tatuagem? Ou não? Não O Cristiano Ronaldo falou assim Que Ferrari não se coloca tatuagem Beleza Não se coloca adesivo Beleza É, olha aí Tá errado ele? Ferrari não se coloca adesivo Aqui, galera, ó Morador de cidade É a fazenda do Marcos Olha como é que tá o nome Tá devendo 143 mil pro banco, ó Nossa, o Kevin tá devendo 250 mil homens Né? E o Danilo? Como é que ele tá, cara? Deixa eu ver Poxa, o Danilo hoje tá positivo Que milagre Tá com 2 mil positivo Agora olha o botão Menos 3 mil Até que não tá tanto, não É, o Zona que tá mantendo até agora É o Style, né? Porque todo mundo pode jogar também, né, mano? Então tá meio complicado, né? Claro que não vamos botar a culpa só nos caras também Porque lá também tem uma parada boa em live, né, galera? Que é onde que tudo acontecia, né? Então a culpa não foi só dos caras Sim Vamos lá É, mas o servidor continua aberto agora, né? Eita, pega, mãe Então, né, cara? Ninguém tá vendo nada aí, entendeu? Ninguém viu nada Uma passagem bem de boa, né? Não, é bem... Não, foi tranquilo Não teve risco algum Não, né? Não aconteceu nada demais Eu tô tentando passar aqui Cadê essa máquina bem alta? Então... É, peraí, homem Deu um pequeno probleminha aqui, Style Olha isso Viu? Ficou rindo de mim, viu? Ficou rindo de mim Galera, calma aí A gente vai ter que passar bem certo aqui Porque essa ponte aqui tá torto Igual o nariz do Style Ah, os matos eu não tô deixando enxergar nada Daqui a pouco vai cair a roda do outro lado lá E eu quero ver o que vai acontecer aqui, ó O engraçado é que tem duas pontes, tá? Tem duas? Fazer igual do Dan Lojo lá Que ele põe um monte de pedra aí em volta Hum Aí, tá vendo? Que é uma criticância da ponte dele Tinha só sabendo que tá indo Verdade Olha, eu passei Tô indo É, eu achava que eu tinha passado, né, Galera? O matos me roscou alguma coisa ali atrás, né? Mas, homem, roscou ele de novo? Roscou alguma física pra quê aqui, né? Ah Por que que esse jogo tem que ser desse jeito, cara? Ai, ai, velho Olha aqui, galera, olha lá Ixi, Maria Deixa a barra de corte pra trás, homem Só queria saber por que que esse jogo tem que ser desse jeito Ó, mas Pera lá, homem Ah, tá certo Tá, fazenda botanha roxa ali em cima, né? Tá certo Eu pensei que ia falar Ué, por que a mãe tá voltando Pela cidade Pela Pela fazenda do lago de novo Não tô entendendo, hein? Eu vou colocar esse negócio bem reto Que agora vai embora Tá bom Nunca deixa eu pegar Vamos sim Passar aqui devagar É toda a física e pra quê, né, meu mano? Então, né? Física pra quê de cada dia? É Galera, vocês que estão chegando agora Deixa eu ir pra nós, rapaziada Não precisa ser muito importante Pra dar aquela moral pra gente Se inscreva no canal aí Se você falou O que você viu, né, galera? Os melhores motoristas do jogo, tá ligado? Só faz o serviço aqui 100% simulativo E assim a gente vai Fora também que a gente cantor, né? Está ligado Eu não conheço o nosso talento, né? Seu marmita e passa fome Não é tudo isso, é uma lota Não é tudo isso, Renan? Tá com um bom cantor Não tô no topo Oi, alá, rapaz Nunca vai te falar que é um cantor, ó Oxi E a nossa Fita cacete lá Nunca vai sair Não, mãe É certamente difícil, né? É muito difícil Porque a tecnologia é muito avançada, né? Não, não É porque tá faltando dinheiro mesmo Pra lançar a neite da porra Ah, mas por isso A tecnologia é muito avançada Aí precisa de dinheiro Pra comprar Tecologia Entendeu? Pra pagar É porque a galera das antigas Com essa fita cacete A nossa é a cacete Não, pera Ao contrário, né? A antiga cacete A nossa é cacete Não, mas Eu não tô entendendo Você tá É trocando tudo Dos papéis hoje, ué? Deixa eu ver um pouco das coisas aqui Vou colocar no mato aqui mesmo Vai no mato aí, homem Meu Deus O que que tá acontecendo com ele, rapaz? Tô me sentindo Aquele caçador de lindas O homem tá nervoso, galera Tá Vou desenganar aqui Hoje então, galera Vamos ter uma colheita De erva da linha Aqui no campo do mar Que tem o nosso amigo Marcola aí Tá E eu acho que não vai demorar muito não Porque ele tá com a X9 Com a barra de não sei quantos pés ali Ixi, parece que a barra vai quebrar Homem Que trem é esse aí? Como é assim quebrar, homem? Barra articulada? Articulada Tecnologia, rapaz Tecnologia Respeita a minha história, rapaz Quebrar Acho que é meio difícil Pegar fogo Não sei Brincadeira A gente Não falei nada Calma lá, rapaz Não fala assim Da John Fogo Que a galera Fica brava, homem Vou pegar essa pedacinha aqui, galera Pra ficar de boa Como vocês podem ver A fazenda do Marcos É uma fazenda muito bem produzida, né, galera A fazenda abandonou isso aqui A gente já sabe, né? Ah, grão Pelo menos tá Cuidado Tá cortado aqui Pelo menos Estalhado Né? Mas, homem Eu não vou usar nem GPS Isso aqui não, homem Essa é uma tintura, realmente Isso é uma tintura É uma necessidade E uma tintura Eu não vou usar nem GPS Aqui não, galera O trem vai no zóio aqui O trem vai aqui no zóio, viu, homem O importante é o que importa, homem Eu vou colocar uns GPS Assim aqui Fiquei Ele voltando Tome, pega Até que parece que tá rendendo um sorgo do homem Depois de ter ficado um ano pela erva daninha É sorgo chocado, né, mano? Vou limpar a produção do campo dele Vou limpar a produção Ficou maior Ficou maior Eu não tenho acesso à produção do campo dele, homem É, tem que entrar na fazenda dele Ixi, mané, pera lá Quero limpar pra não ir ver Se tá dando Tem acesso à minha máquina Tá, vamos limpar Mesmo assim, não dá não, homem Vê se tá com o administrador, né? Ah, é verdade, né? É um burro Calma aí Agora, se não der, galera É culpa dele, né? Ele não sabe nenhum, entendeu? É, é Mesmo que o administrador não tá dando certo não, Sterling Ah, então o importante é o que importa, homem Esse trem tá bugado, galera Você não tem acesso a essa terra Beleza Tô na fazenda do... Ah, vai Sterling, não vou nem falar que eu fiz... De errada aqui, não Não, não, não preciso nem falar que eu já imagino O Marques, pelo que eu vi, ele andou invadindo a fazenda de alguém aqui Porque eu não consigo encolher o canto aqui, não, viu? Olha, eu não vou longe de mim falar Ah, que eu entrei na fazenda do Butonho Beleza Então não foi nem do Marques Eu vou tentar limpar a produção do Marques É uma mula mesmo, homem Que isso? Olha lá, agora não consegue, galera Limpar a produção Limpar a produção O Marques andou plantando no terreno do Zinho aqui Pela parte que ele tá limpo dentro do Zinho Sério? É, porque eu fui tentar colher de lado aqui no meio Falou que o terreno era meu Beleza Aí, tá verdinho, homem, olha lá Rapaz, vou falar pra você, viu, homem? Essa tarde, essa gripe aí que tá vindo aí agora Meu amigo do céu, viu? Tá ouça, hein, meu mano? Meio ruim da garganta, homem? Você tá doido? Eu hoje não tô muito bom, não, galera Com a queimação aqui, homem Tá queimando arroz aqui, tá uma beleza Ixi, o Marques não é queimada, não, homem? Não, não Pô, pior que ele tem dois campos, né, pro goleiro Dois campos A câmera de dentro Eita, rapaz, como é queimado? Eita, rapaz, como é queimado? Vou tirar esse trem aqui Fala, máquina, filho, vambora, vambora Será que o Marques tem que puxar, mano? Tô vendo que tem um mercedor ali dentro, aqui Mercedor? Viste, tem um dó de irã ali, mano Não, aí Pegado de irã pra conquistar umas novinhas lá na cidade, viu? Hum, aí eu te pergunto O cara compra um dó de rã em vez de vender ela Pra pagar a dívida que deve pro banco? Tá com um dó de rã ali na garagem, zero quilômetro Tô sentado, né, cara? Tô sentado pra conquistar as novinhas Mas enquanto tem que pagar dívida, né? É, exatamente, ó Negóis do Danilo Faro, né? Mas é aprendiz do Danilo Mas, pera lá, homem Oi Ele tem umas relíquias aqui dentro, hein? Tem que ter uns maquinão aí, foi, eu vi 7810 da Jundjer Tem uma... Uma bazuca da Jundjer 1210A E tem uma massa em 5650, homem, aqui, ó Essa bazuca dele deve ser igualzinho que ele é Tá vendo, já viu aquele vídeo que o cara coloca um pouquinho de grão no carrinho do filho dele? Hã Tá vendo? Já vamo ver aquele vídeo? Já, já Vai ser eu descarregando aí na máquina bazuca dele A minha aqui também cabe bastante, mano Eu sei, né, aqui tá com 28 mil vídeos, homem Mas já? Vamos ter que descarregar direto no Mercedão, então, homem Comente aí, galera, se você sabe qual vídeo que eu tô falando De um carinha que foi tipo um tratorzinho elétrico, tá ligado? Uma criancinha E o pai dele descarregando com a máquina grande Vai ser eu descarregando na bazuca do Mercedão Foi tipo, uma apertada no botão e apertada pra desligar E a gente ia o carinho, apertadinho Tá tipo, tá tipo, o checho do coelho Você viu o checho do coelho? Não, não, isso eu nunca vi, não Depois, se não, a gente cuidar do checho do coelho, você viu? A minha também tá enchendo 100% meu Jorge Nossa senhora, tá transbordando Nossa senhora, velho Onde que vai tanto crânio sujeito? Essa daqui é 24 mil e 617 É 27, 28 é outro É X9 É muito, não tem definido não, né? 24 mil e 6, eu dou quase um de 5 Mas aí que tá, será que o Mercedão dele vai caber tudo isso? Ah, tira aquele Mercedão dali, velho Deixa eu ver aí, ó Amei, deixa ele tirar o Mercedão lá pra ver, galera Fazer um cavalinho de pau aqui, galera Já quebrar a máquina, porque ela tá cheia, né? Hum, rapaz, é 11 e 13, rapaz É um 15 e 15 É 15 e 18 Sei não, hein, Stelio Mas acho que não vai caber não, hein, homem Cara, foi bem rápido pra encher essa máquina, viu? Ixi, Maria, é o queixo do Rome Eita Ô, queixo do Rome Caramba É um pouquinho, hein, tá, galera Acho que não vai caber não, viu? Rapaz, vai quebrar o eixo do menino É um pouquinho, então, pra baixo, olha lá Vai ser aquele meme lá, cara Eu tenho que colocar o meme pra galera ver, viu? Rapaz, do céu Isso aqui é abuso de menores Não vai não, não vai não Quantos mililitros será que tá isso aqui, rapaz? Eu vou voltar com ele Vamos descobrir, meu mano Vamos descobrir quanto que vai dar Eita, encheu aqui também, homem 10 mililitros tá 60% Não cabia não A minha também encheu A minha agora, o que que não é, pai? Ah, paciência, né? Esperar um descarregado Depois você vem Ó, a galera encheu Encheu? Tudo todo É Acho que foi Acho que deu pra galera Tem uma noção de como é que seja A colheita aqui, né, mano? Tem que, a gente tem que ver O que que a gente vai apontar Com esses grãos, cara Mas Uma colheita interesserante Na fazenda Abandonation aqui Do Marcola, meu mano Ai, que safado E deve cabia tua máquina aí, viu? Não tá cabendo nem É isso Já vamos me despedindo por aqui, galera Espero que vocês tenham fugido A gente se vê no próximo vídeo Fica na pronta Na fazenda do Marcos aqui, né? Vamos ver, vamos ver Falou! É nóis, galera Aí, ó Como é que vai, ó Não tem bazuca O mercedão do menino Já tá cheio Descarrega na bazuca Aqui na colheitadeira Do Stele Aqui, ó Onde tá resolvido o problema? Bazuca tem colheitadeira É, uai É nóis, galera Deixa o likeão Tamo junto Fica com Deus Falou Fui!